Vocês vejam o que é experiência. Eu já estava aqui em pé antes de me enunciar, porque eu já sabia que era a minha vez. Porque depois do governador, normalmente sou eu que falo. Olha, eu quero primeiro dizer para vocês da alegria profunda de retornar ao Rio Grande do Sul e retornar a esse complexo de saúde, exemplo do nosso país. Quero cumprimentar o nosso doutor Gilberto Barrichello, porque o Barrichello não tem nada a ver com o Barrichello da Corrida, porque aquilo era devagar, mas você é muito rápido. Você é muito rápido, Deus me livre. Se você fosse piloto, a gente ganhava muitos títulos mundiais com você. Sumadamente 3 mil pessoas que trabalham aqui tiveram problemas com o desastre climático que aconteceu nesse estado. E eu quero que vocês saibam que todos aqueles que tiveram prejuízo, esses prejuízos serão reparados e nós queremos participar da reconstrução desse estado com muito carinho, com muito amor e com muito respeito ao povo do Rio Grande do Sul. podem ter certeza disso. Quero dizer para vocês que eu estou numa agenda que não é apenas essa daqui. Eu, ao terminar esse ato, nós vamos fazer alguma atividade. Eu já inaugurei as unidades adaptacionais do Minha Casa Minha Vida no empreendimento Morada da Fé em Porto Alegre. Já falamos da compra assistida das casas das pessoas que foram enchentes, não apenas as casas que a gente vai fazer, mas nós colocamos os nossos bancos, o nosso ministério para procurar casa à venda de empresas de particulares e a gente, se estiver pronta, vai comprar essas casas para dar para o povo morar. E depois dessa inauguração, estar aqui nesse centro de oncologia e hematologia é muito importante. Eu quero que vocês saibam que eu tenho noção da importância disso, porque eu tive câncer, eu fiz quimioterapia, eu fiz radioterapia, e eu sei a importância dessa máquina que vocês compraram para ajudar a salvar a vida nesse estado. Ao sair daqui, eu ainda não vou para casa, nós vamos entregar no complexo viário de Charlau, na BR-116, no entrocamento com a RS-240, no bairro Charlau, em São Leopoldo, e entrega de 24 quilômetros de duplicação da BR-232. Bem, companheiros e companheiras, é por isso que está aqui o ministro Renan, que é do transporte, vocês podem pensar, o que é que vem fazer o ministro do transporte aqui se ele não é motorista de ambulância? É porque nós vamos anunciar obras, porque nós não queremos deixar nenhuma estrada federal com nenhum problema nesse estado, porque a gente quer que o Rio Grande do Sul volte a crescer, volte a produzir, volte a transportar suas cargas e sua gente com muita segurança. Eu deveria fazer aqui como fez o Pimenta, depois do discurso do governador, depois do discurso do Barrichello. Eu até pensei que o Barrichello era candidato a presidente, porque depois do discurso da nossa enfermeira, eu só teria que copiar o Pimenta, chegar aqui e falar, sabe, obrigado, tudo bem. Mas eu só queria dizer para vocês uma coisa, eu não vou nem falar do centro, porque eu não posso falar mais do que a minha ministra, eu não posso falar mais do que o Barrichello e mais do que a enfermeira que são daqui. Eu queria dizer para vocês que não foi fácil para mim escolher a Nízia como ministra da saúde. Eu e a Dilma, eu e a Dilma, nós tínhamos seis outros ministros que foram ministros nossos, companheiros extraordinários, que começou com o Humberto Costa, em 2003, e terminou com o Tinho Oro, no mandato da Dilma. E eu tinha, então, seis homens, que eram ex-ministros, todos pessoas fabulosas e extraordinárias, que eu tinha, sabe, pensado em escolher para ser ministro. Mas, de repente, eu fiquei pensando, por que não uma mulher? E depois eu fiquei pensando, por que não uma pessoa que não seja médica? Uma pessoa que é cientista política. Mas uma pessoa que foi presidente da maior instituição de pesquisa, que é a Fiocruz, a Compera Anísia. E o que me levou a chamar a Nízia para o ministério é que, colhendo informações, eu descobri que você era muito respeitada no meio dos governadores do Brasil, você era muito respeitada no meio das assembleias legislativas do Brasil, e você era muito querida no meio dos deputados e senadores. Eu falei, se eu tenho uma pessoa dessa qualidade, ligada ao setor de saúde, que não é médica, é essa pessoa que eu vou trazer para ser ministra, e estou gratificado pelo trabalho que você está fazendo nesse país. Companheiros e companheiras, eu fiquei feliz com o teu discurso, Barrichello, porque não é que você precisa de agradecimento, é porque você precisa, de vez em quando, não esquecer quem é que fez o quê em cada lugar desse país. Eu, quando eu falo muito de política de saúde, e tenho brigado com a Nízia, brigado não, discutido, porque o presidente não briga, o presidente conversa de forma educada. Um dia, numa reunião, uma dia, numa reunião ministerial, eu pedi para a Dilma ser mais dura. Ela falou, eu não posso ser dura, presidente, eu sou muito calma, eu não posso levantar a voz para falar. E hoje, eu vi ela fazendo um discurso aqui, eu também pensei, será que ela quer ser candidata à presidenta da República? Porque ela está bem afiada. Mas eu, o problema da saúde, é que eu conheço a saúde, sabe, quando eu não era deputado, que eu era apenas um trabalhador metalúrgico, eu perdi uma mulher, Nízia, no Hospital Modelo, em São Paulo. Eu estava dizendo para o governador, eu levantei um domingo de manhã, eu fui buscar minha mulher no hospital que tinha dado a luz. E naquele tempo, a gente não sabia se era homem ou mulher. Então, eu levei uma roupinha cor de roda e levei uma roupinha azul, como era de praxe, sabe, levar. E quando eu cheguei no Hospital Modelo, 8 horas da manhã, eu senti uma inquietação. Enfermeira passava por mim, não falava nada, e eu querendo saber da minha mulher. Daqui a pouco, veio uma chefona lá e falou para mim, eu pensando que eu ia poder entrar no quarto e entregar a roupa, ela veio... Ela veio me dizer que tinha morrido a mulher e a criança. Isso foi a primeira certeza que eu tinha, que neste país, as pessoas não são tratadas em igualdade de condições. Eu tinha certeza que ela tinha morrido por descasso. Eu tinha certeza que ela não tinha ido ao tratamento, porque, normalmente, as pessoas não tratam bem as pessoas dependendo do jeito da pessoa. Eu, quando perdi esse dedo aqui, eu perdi duas horas da manhã. Eu fui no hospital, o médico poderia ter sido mais delicado comigo e deixado um cotozinho para eu coçar o ouvido. Ou seja, ele preferiu meter a faca e com a tesoura e cortou tudo, eu fiquei sem meu dedinho. Você pensa que foi fácil para mim? Eu tive dificuldade de lavar o rosto porque eu colocava a mão e a água caía até que eu aprendi a cruzar a mão assim e voltei a lavar o meu rosto direito. E, quando eu venho aqui, num hospital, sabe, público, que tem a excelência que vocês têm, que tem a respeitabilidade que vocês têm, eu fico muito feliz porque está provado que é preciso acabar com essa bobagem de que o Estado tem que ser mínimo, de que o Estado não pode fazer as coisas, de que o Estado... Eu... Eu sofri com o SUS durante muitos anos porque fui deputado constituinte junto com o Olívio Dutra, depois fui deputado com o Tasto que assumiu o lugar do Olívio Dutra que foi candidato a prefeito aqui e nós aprovamos o SUS. Depois que a gente aprovou o SUS, eu nunca vi alguém apanhar tanto, parecia uma criança, sabe, apanhando, apanhando, apanhando os pais nervosos, a iniciativa privada criticava os SUS, a imprensa criticava os SUS, o SUS podia atender mil pessoas e salvar mil vidas, mas se uma morresta o SUS era criticado, o atendimento não prestava, não se dava conta e tal. Vinte anos, vinte anos até que veio a pandemia. E na pandemia, se não fosse o SUS, a gente teria tido uma desgraça muito melhor. A pandemia permitiu ao SUS o direito de se recuperar graças aos médicos do SUS, aos enfermeiros e enfermeiras do SUS, aos funcionários técnicos do SUS que muitos perderam a vida dedicando 24 horas do seu dia para salvar a vida de pessoas no momento em que esse país tinha um presidente irresponsável que é um dos responsáveis pela morte de parte da metade das pessoas que morreram. porque um presidente da república não tem que ser médico para saber de saúde, ele não tem que ser economista para saber de economia, ele só tem que saber montar um time. Se ele tivesse criado um escritório de emergência, um conselho, e se tivesse colocado o pessoal que entende de saúde para discutir como fazer, se ele não se metesse a receitar cloroquina, mas a receita a vacina, a gente teria salvado pelo menos metade das pessoas que morreram nesse país sem necessidade de morrer. Então, eu fico, eu fico, Barrichello, emocionado quando eu venho aqui e vejo que é possível. O Estado não tem que ser mínimo, o Estado não tem que ser máximo, o Estado tem que ser Estado, ele tem que dar igualdade de tratamento a todos os seus filhos. não tem sentido uma pessoa pobre do SUS entrar pelo porão e uma pessoa rica entrar pelo elevador. Não tem sentido. E se tratando de saúde, a gente também não pode utilizar a palavra gasto. Saúde é investimento em salvar a vida nesse país. Por isso, eu tenho muito orgulho. E eu tenho um assistido com a companheira Nívia. Cadê os meus companheiros especialistas? Por que, gente? Porque o grande problema da saúde hoje é que a gente vai numa UPA, a gente vai no UBS, você tem o primeiro atendimento. Aí, quando você tem o primeiro atendimento, o primeiro atendimento fala para você, olha, você precisa procurar um oncologista, você precisa procurar um oftalmologista, você precisa procurar um médico, um otorrino, você precisa procurar um ortopedista, você precisa procurar... Aí você não tem. Aí você demora nove meses, dez meses, onze meses, sabe? É uma coisa muito desumana porque a doença não espera. ela não para de funcionar porque é um relógio que vai seguindo e muitas vezes a pessoa morre antes de ter acesso. Antes as pessoas morriam, recebia receita, governador. Muita gente recebia uma receita, recebia uma receita, levava para casa. Não tinha dinheiro para comprar remédio e essa pessoa morria com uma receita em cima da cabeceira da cama. Porque ninguém vai em médico para pegar receita, a gente vai em médico para ser curado, para ser tratado e sair de lá como remédio. É por isso que eu quero parabenizar o nosso SUS pela distribuição de remédio e quero agradecer ao farmácia popular que defende remédio para o povo. Eles quase acabaram com isso, mas não conseguiram acabar porque o programa é muito forte. E agora o mais especialista, eu tenho falado para a Nisa, Nisa, quando a gente fizer com que as pessoas tenham acesso a especialista, você vai ver como o povo vai ser grato ao que a gente faz na saúde. Porque muitas pessoas, muitas pessoas morrem sem ter oportunidade de um tratamento. E quando eu vejo um centro de radioterapia como é o que eu vi hoje, eu tenho certeza que vocês vão salvar muita vida porque eu fiz 33, 33 aplicações de radioterapia. Eu aprendi a dizer uma coisa para você, eu aprendi com os meus dois oncologistas que dizem para mim, ô presidente, você vai descobrir uma coisa, tem duas partes no corpo em que a radioterapia mais afeta a pessoa. Porque são partes que se manifestam sem a gente perceber quando a gente está com saúde. E eu falei quais são as partes. Eu falei primeiro a garganta e segundo o reto. Porque você mexe, os músculos mexem, quando você não tem nada você não sente. Mas quando você faz radioterapia, meu querido Barrichello, Deus queira que você nunca precise fazer radioterapia num lugar que doa, porque doía. E eu quero dizer para vocês, eu tinha dificuldade de tomar água, mas ao mesmo tempo eu estou feliz porque eu estou aqui vivo, vivo. uma das razões pelas quais eu quis ser candidato pela terceira vez é porque eu queria provar que o país tem jeito. Eu queria provar mais uma vez. Eu já tinha provado uma vez. Eu já tinha provado. Tem duas coisas que é uma marca que você não pode esquecer. O mais médico quando nós voltamos tinha só 12 mil médicos nesse país. Hoje já são 25 mil médicos. já são 25 mil espalhados. E é pouco diante da necessidade das pessoas. É pouco. Mas vocês estão lembrados? Quando eu deixei a presidência, esse país vendia 3 milhões e 800 mil carros por ano. Quando eu votei, 15 anos depois, esse país só vendia 1 milhão e 800. Aonde é que foi os trabalhadores que produziu os outros 1 milhão e 800? Ficar desempregado. Porque nesse país, muita gente que governa o país não vê o povo mais humilde. O povo mais humilde é invisível. O trabalhador é invisível. As pessoas andam de nariz empinada e só olham para cima. E é importante de vez em quando você olhar para baixo. Porque lá embaixo aqui estão aqueles que trabalham, aqueles que produzem riqueza, aqueles que fazem o pibre crescer, aqueles que estão nas enfermarias, aqueles que estão na sala de cirurgia, aqueles que se estuja de sangue, aqueles que choram a morte de um paciente. Porque quando entra uma pessoa no hospital para se tratar, a gente não vê se ela é negro, se ela é branca, se ela é alto, se ela é gordo, se ela é bonita ou se ela é feia. A gente vê um ser humano entrando para ser tratado e tem que ser tratado com respeito, tem que ser tratado com fraternidade e tem que ter muita solidariedade. Porque eu digo, Nisa, eu digo que o tratamento num quarto hospitalar, o tratamento numa enfermaria do hospital, o tratamento generoso e carinhoso é metade da cura. Porque quando a gente entra doente, a gente entra fragilizado, a gente entra muito frágil. Vocês não têm noção do que é um homem que você pensa que é um brutamonte quando ele entra deitado lá, que ele começa a mostrar que nós somos insignificantes e que, portanto, a gente não tem que ser arrogante, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser solidário, a gente tem que extermer a mão para as pessoas. Eu votei para provar isso. Eu votei para provar que esse país só vai dar certo quando eu sou governado por gente que tenha coração, que tenha sentimento, que seja humanista, que gosta de gente, que gosta das pessoas. É preciso ter isso em conta. E por isso eu estou feliz aqui. Estou feliz, governador, estou feliz com os ministros, estou feliz com os deputados. porque eu digo o seguinte, um cara, um cara que é um 78 anos de idade está apaixonado outra vez, não tem razão para ele estar morto. Estou bem. Você não tem noção, eu me sinto um ser humano pleno. Eu não tenho medo de nada, não tenho preocupação com nada, não tenho preocupação com denúncia, com dificuldade, porque a dificuldade, ela existe para a gente resolver. Mas eu estou bem comigo. Sabe quando você levanta de manhã bem com você? Sabe quando você não se importa com a notícia negativa? Sabe quando você não está preocupado com nada? Porque você sabe que você vai resolver. Eu aprendi desde pequeno, não tem nada impossível para um ser humano. A única coisa impossível no planeta Terra é Deus pecar. a gente pode tudo o que a gente quiser. É por isso que a gente tem que sonhar grande. Porque se a gente põe a pequeno, esse sonho vira um pesadelo. Se a gente sonhar grande e a gente levar a sociedade e sonhar junto com a gente, a gente transforma esse sonho coletivo em realidade. E estar aqui inaugurando essa excelência para fazer tratamento do câncer é na verdade a realização de um sonho. Ou seja, vocês não estão devendo nada a ninguém. O povo de Porto Alegre tem que saber, eles têm o melhor tratamento de oncologia aqui nesse hospital, aqui nessa gente. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que se depender da cara de vocês que eu estou vendo, da fisiologia de vocês, eu tenho certeza que não apenas o melhor tratamento, mas o melhor carinho que alguém possa dar, vocês darão ao povo que procurar um tratamento. Um beijo no coração que Deus abençoe todos nós. Tudo isso, senhor presidente Lula, só está sendo possível por sua causa. que mesmo diante das dificuldades, nunca esqueceu do povo gaúcho. Por fim, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão e dizer que com seu exemplo de determinação e compromisso inabalável, podemos superar juntos quaisquer desafios. O seu retorno à presidência é uma prova de que a democracia e a vontade do povo prevalecem. presidente Lula, o Rio Grande do Sul lhe saúda e agradece por todo o carinho e empenho a nós dedicados. Muito obrigada, senhor presidente. Pessoal, agradeço a gentileza e do convite para falar aqui, mas, como eu estou aqui toda hora, eu vou abrir mão do meu tempo para o presidente Lula poder falar mais na hora que ele for falar. Boa tarde. Boa tarde. É muito bom ver e ouvindo o Barrichello, diretor dessa casa que tem vindo tantas vezes e já vinha antes da emergência, presidente Lula, ver que aqui nós temos uma comunidade SUS muito engajada, sabendo, presidente, que eu só posso lhe agradecer não só pela oportunidade de participar desse projeto de união e reconstrução do Brasil, mas porque o senhor está permitindo a reconstrução do SUS. Obrigada, presidente Lula. Quero cumprimentar também de uma forma muito carinhosa o governador, permita-me chamar assim, ex-governador, eu acho que é sempre um título não muito bom, então, o governador Olívio Dutra e também, e também, cumprimentar de uma forma muito especial o governador Tássio Genro, agradecendo em nome dos ministros Paulo Pimenta e Rui Costa, pelo papel de Paulo Pimenta nessa reconstrução, no apoio à reconstrução, que é um trabalho de muitas mãos e o governo federal tem reiterado isso, o presidente Lula reiterou também esse ponto, e quero também aqui cumprimentar o ministro Rui Costa, que como ministro da Casa Civil, coordena todo o esforço, não só à frente à emergência, mas de todo esse grande programa de união e reconstrução, que para a saúde, como o presidente Lula bem colocou no balanço de um ano e meio de governo, um dos pontos centrais é a reconstrução do SUS. Obrigado. Obrigado.